Salve, salve amigo nobre! Hoje estou aqui começando mais um vídeo pra vocês E família, no vídeo de hoje a gente vai preparar uma armadilha, galera Uma armadilha, como assim uma armadilha? Mano, o meu irmão ele trouxe uns porquinhos da Índia, mano Aqueles porquinhos, parece um ratinho aqui pra casa E ele infelizmente deixou eles na grama, mano E os bichinhos fugiu, galera Fugiu pro meio do mar e tá lá Ninguém consegue pegar, ninguém consegue fazer nada com eles Porque eles são muito rápidos, mano E como eles tem medo da gente Porque aí, mano, você imagina Você visse um gigante, como que você não ia ficar com medo, né, mano? Então, hoje eu vou preparar uma armadilha pra pegar eles E eu, mano, vi vários tutoriais do YouTube Aqueles primitivos tecnológicos, tá ligado? Pra poder ver como que faz essas armadilhas E hoje eu vou fazer uma igual dos desenhos animados, mano Que é uma caixa, um pauzinho e uma cordinha Eu peguei essa caixa aqui gigantesca, tá ligado pra um terro E, mano, eu vou cortar essas bordas aqui Vou fazer um processo bem legal agora Pra ficar prontinho e lá fora Pra poder pegar aqueles bichinhos Até deixei minha GoPro aqui carregando, mano Porque eu vou deixar filmando Pra hora que eu catar os bichinhos, mano Vocês vão ver Eu espero que dê certo Eu tô um pouco confiante Mas vamos ver, né, mano Vamos lá Deus é bom, vai dar certo Vamos começar a cortar aqui a caixa E ficar top Finalizamos Acabamos de cortar tudo que tinha aqui, mano Olha, rapaz Aqui vai virar um lar pra eles, mano Então eu vou preparar agora um pedacinho de pau Um negocinho bem bacana E vamos agora lá pra baixo Pra poder fazer isso aqui Então vamos pra baixo Chegamos aqui embaixo, mano O que vocês vão precisar agora, mano? De uma caixa De um pedacinho de pau Linha E uma GoPro Pra você poder filmar lá Então eu vou começar a preparar agora a caixa Pegar a linha Já esticar lá E ter que procurar alguma coisa Pros bichinhos comerem, mano Cenoura, alface Alguma coisa que eles gostem bastante Então vamos fazer, mano Igual aquelas trollagens Igual aquelas armadilhas Do perna longa Do lobo com aquele patinho lá Que corre O papaléguas, mano Nossa, vamos ver o que dá pra fazer, velho O papaléguas, mano Analisamos aqui Galera Com a armadilha Já tá tipo Não, uma armadilha tão simples Mas eu acho que vai dar muito certo, mano Tem aqui a caixa Com um pedacinho de pau Tô ligado E aqui tem uma linha Seguindo até lá Onde eu vou ficar Pra eles não se assustarem comigo E agora Vamos ter que achar alguma coisa Pra colocar aqui embaixo Eu vou tentar achar um alface, mano Porque eu vi que eles curtem muito alface, mano Eu já tô vendo eles andando pra cá Então vamos ter que ser rápido pra caramba Vou achar um alface agora Galera Acabei de arrumar três pepinos aqui Vamos colocar aqui Eu espero que eles gostem de pepino, né, mano Tá com ela assim, ó Bem separado E, mano Vou esticar agora a cordinha Vamos Mano, eu acho que vai dar certo, velho Tenho quase certeza Ai Caiu a armadilha Eita, nice Tem que esticar ela mais um pouco Galera Tô esperando agora Vou pegar aqui a linha na mão Mano, o jeito é esperar, velho Véi, tá muito engraçado ali, velho Mano, eu sei que vai demorar É um processo, tipo, bem chato, tá ligado? Mas Vamos ver se nós vamos conseguir pegar esses bichinhos Tá dando até calor Hum, tá lá no canto, mano Tá, tipo, muito no canto Não sei se ele vai vir agora Ai, vamos, vamos, vamos Porque ele sempre ficou ali Onde eu deixei a caixa É onde eles sempre gostam de ficar, tá ligado? Então vamos ver se ele vai Se não vai Galera Tem um bem ali, ó Eu tive que tirar a GoPro dali Coloquei ali, mano Mas se eu for lá Eu não consigo ligar ela Então vamos ver O que aquele bichinho vai fazer E dependendo A gente pega ele agora mesmo É muito difícil Esse bichinho, ele Ele parece que sabe o que tá acontecendo Ele tá do lado do negócio E ele não quer entrar embaixo Olha lá, ele tá olhando Vamos ver o que acontece Entra, 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 entra Galera, tá difícil de pegar, mano Eu vou lá tentar Tem aqueles camões Se eu não conseguir Eu vou ter que esperar, né, mano Tinha a tia da GoPro aqui A caixa ali Mano, se eu não me engano Tinha um aqui Um mais moreninho Olha, ele tá fazendo barulho aqui Olha, ele correu pra lá, mano Eu vou arrumar isso aqui Galera, eu melhorei aqui, ó Tipo, eu coloquei mais uns matinhos E, mano, espero que agora dê certo, vai conseguir hoje Eu vou pegar a GoPro, mano Eu vou deixar lá de novo Vamos pegar aqui E vamos deixar ali perto Virem Oi Tá difícil de pegar aqueles bichinhos Tá difícil? Cara, você não te ajuda Eu tô há uma hora lá esperando E eles não vão lá comer Eu tô editando aqui Fá um tempão Você foi lá Daí você sobe Daí você desce Daí você sobe Não, eu vou voltar Vou ficar a tarde inteira lá Nem que eu fique um dia Eu vou pegar esses bichinhos Mas deixa eu fazer uma pergunta O que você tá usando disso? Pepino, mato e água Tá Pepino, mato Eu acho que isso não vai dar certo Vai sim, é lá Porque, ó Pensa comigo Eles já estão onde tem mato pra caramba Pra que eles vão assar Pra pegar mato? Porque eles são uma escada São vida louca São vida louca? São vida louca Vamos, vamos pegar esses bichos Se Deus quiser Hoje A gente vai catar E vai brincar com eles Mas eu sei que eles são bem sensíveis Então Não vamos machucar eles, né, galera? Pelo amor de Deus Galera O Vini tá arrumando agora a armadilha em outro lugar Porque aqui não tava tendo nada, mano A gente acabou colocando mais mato Algumas coisinhas diferentes Vamos ver, mano Eu vou ter que ficar sentado aqui a tarde inteira Mas eu vou pegar esses bichos, mano Eu vou pegar E, mano Eu não vou ficar sozinho, não Ô, Vini Você vai ficar aqui comigo, né? Por isso mesmo Mas daqui a pouquinho Então tá bom Então, mano Tá difícil esse vídeo, mano Já deixa o like, mano Deixa o like Tá complicado pegar esses bichos, mano Tá difícil Ai, ai, ai Galera O branquinho já saiu Tá perto da caixa Vamos ver se ele vai Vou dar mais um zoom aqui, ó Ah, moleque É hoje que eu pego esse danado Pegando um Já tá bom já Galera, ele tá quase entrando Ele tá um pouco pra trás da caixa Mais um pouquinho Ele vai Família Ele tá praticamente embaixo E eu vou puxar Eu vou puxar já, já, galera E eu vou puxar E eu puxar Ele tá dentro Galera, um, duas, três e... Não 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 A caixa vem assim, ó A caixa vem assim, ó Tem que pegar um negócio mais pesado Vamos armar ela agora Mano, quase que deu certo dessa vez Só que aquela caixa tava muito leve O Boquinha deu a ideia de eu pegar essa caixa aqui Que ela vai cair muito mais rápido Ainda vou ter que colocar um pezinho aqui na ponta O que você acha? Vou colocar um pezinho pra cair de uma vez Deu tempo dele pensar, rachancionar e falar Tem que correr Mas vai dar certo A gente acabou de arrumar a armadilha, galera Coloquei um peso em uma caixa diferente pra poder cair mais rápido Pra não dar tempo do bichinho pensar, tá ligado? Senão ele vai fugir mais uma vez Então agora tá perfeito Mano, o bichinho voltou, mano O bichinho voltou Agora que vai pegar o bichano, mano Vai, vai, vai pra cima Vai, só mais um pouquinho Ah, ele tá voltando, mano Ele tá com medo do matinho até em volta que eu deixei Agora vai pegar esse bichano Me aguarde, bicho Repare para o ataque Eita, o bichinho deu um mortal ali, ó Vai, vem pra dentro, vai Embaixo da caixinha a roupa tá quase, mano Quase É mais um tequinho de nada Pega esse bichão Esse bichão vai sentar na cabeça Olha lá, mano Entra mais um pouco É só mais um pouquinho Olha lá É dois É dois É dois É dois bichos, mano É dois Olha, mano Pegar os dois, velho Não tô acreditando Mano, vamos catar os dois Ó, foi um Ele tá dentro Não, não Tem que cair os dois Os dois lá dentro O velho tá quase Entra mais um pouquinho Ele tá dentro Tá dentro Um, dois, três Peguei Peguei Mano, eu peguei os dois, velho Eu peguei os dois Eu peguei os dois, velho Eu tô feliz Caramba, moleque Eu peguei os dois Eu peguei, velho Eu peguei, vindo Eu peguei, eu peguei Tá aqui, ó Ai, não Ele escapou Fugiu Como assim ele fugiu, velho Passou pelo buraquinho Vem, ele fugiu Mas o outro aí Eu não entendi o que aconteceu Como que ele passou por aqui, velho Eu não entendi Você entendeu? Mano Eu tô meio que sem entender Porque eu peguei os dois E um fugiu Como? Sei não Mano, segura aqui Mano, eu não entendi como que o branquinho fugiu Mas agora tem um aqui O problema vai ser agora catar ele, mano Que eu vou ter que pegar, abrir E pegar ele Deixa eu mostrar ele Deixa eu mostrar ele, ó Olha ele ali Ele tá ali Olha que bonitinho É tão fofinho eles Opa Ele vai tentar sair por ali Pega uma madeirinha E a gente tampa do outro lado Ali, ó Aqui, ó Fazer um carinho nele Fazer um carinhozinho Ó, aqui, ó Ele vai tentar fugir Ai, pegou, viu? Peguei Peguei, mano Nossa, que ele fugiu Mentira Peguei, mano Só falta a franquinha agora Mas eu peguei um Mano, ninguém da casa tava conseguindo pegar, mano Tinha de passar a mãozinha nele Mano, ele tá assustado, galera Mas calma Mano, olha que fofinho, velho Eu nunca tinha visto um de perto Vem, vamos Mano, eu tô nem acreditando Eu não tô acreditando, velho Que eu peguei um Mano, tá baseado Olha esse aqui, mano Eu peguei um Eu peguei um Eu peguei uns dois Mas um conseguiu fugir de dentro da caixa Olha que bichinho maravilhoso, velho Menina, bonita Esse aqui é a menininha, né? Essa é a menina Nossa, velho Que tadinho Tá muito bonitinho Olha que lindo, velho Mano, o branco eu não sei como fugiu Ele conseguiu passar por debaixo da caixa Ele é rápido Ele é muito rápido, velho Dan, olha isso aqui Vem cá, velho Ele morre? Não, mas eu consegui catar na armadilha Ih, foi Foi O que a gente pegou no rosto? Segura Vamos ver Ai, que cojojo Ele é fofinho demais Deixa ele fugir, pelo amor de Deus Foi um par que eu consegui pegar esse bichinho, mano Foi um par Olha o coração O coração dele é bum, 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 bum Imagina o do branquinho que fugiu O branquinho deve trocar meu hamster, é? É um hamster extra grande Ah, tá não Eu vou devolver ele agora pra natureza Porque esse aqui é a menina Ele já tá com saudade do machinho, né, mano? Eu acho que devia tentar pegar a branca Ah, não, mas a branca vai ser muito difícil Olha que barriguinho gostoso Ai, meu Deus Vamos lá, deixa eu... Não, não, não pode Então vai, fica um pouquinho Vai, brinca Deixa eu ver Deixa eu ver Pelo amor de Deus, não solta aí não Que ele vai sair correndo Ai, meu Deus do céu Olha, ele já tá colocando o turbo Tá enchendo o turbo, ó Vum, vum Ele tá aqui, ó Vai, vacila Vacila que eu dou um turbo Eu vou Só dá um vacilo Ah, é tão pequenininho Ah, cenourinha? Vem, vem, vem Vamos ver se ele vai comer a cenourinha Não vai comer, não Olha lá Olha lá Tá temperado? Então ele come Olha, tá comendo mesmo Eita, não, ele comeu Pega o patinho Eu deixo você pegar o patinho As orelhinhas quando ele come Fica mexendo Que fofinho, mano Mas agora eu vou devolver ele Que ele deve estar... Ela, né? Deve estar assustadinho Foi Mas esse que é o bom Pegar e devolver para a natureza, entendeu? Ah, mas ele nem quer ir embora, ó Soltou ele, ele tá paradinho Soltou, quer ver? Ele dá um pulo e já era Ele vai dar um pato de boquinha Ele tá vendo ali, ó A cenourinha ali, ó Ele falou, ali que eu vou Deixa ele dar mais a cenourinha, né? Vai lá Chegou aí pertinho Ó, aquele gostoso Ai, que bonitinho Ih, cê vamos pra casa? Vamos, olha que barriguinho gostoso Vai, vamos devolver ele para a natureza Vem cá Um pouquinho Vem Vou devolver ele para a natureza, galera O branco tá ali dentro, galera O branco tá ali dentro O branco tá aqui dentro O branco entrou de volta Fecha aí, fecha aí Calma aí, abre Abre aqui Certeza? Abre Calma aí Pera aí Fecha aí, fecha aí Não, pode vir Ergue, ergue, ergue Pera Ergue Pera Aí Quase Eu falei Chama a Dani pra pegar o pretinho E você pegava ele Ele fugiu Mano, mas como que ele entrou na casa? Ele entra pelo buraquinho, velho Ô, dó Vamos devolver ele para a natureza Mano, eu vou deixar a minha irmã devolver esse bichinho agora Que o outro já tá com saudade Dani, pode ir lá, solta ele Solta, vamos ver ele correndo aqui, ó Ele tá de boi na sua mão Mas na hora que você colocar no chão O bichinho vai estralar de querer correr Então vai Vamos ver, ó Olha ele correndo, ó Ah, foi devagarzinho Ah, foi de boinha, ó Ele gostou Ele gostou Ele gostou de você, né? De mim ele não gostou não Porque, ó Olha isso aqui, galera Nossa, ele arranhou um sentido Ele arranhou meu braço inteirinho, galera Inteirinho Eu quero ver o branquinho Então, ele entrou duas vezes ali Não sei como, velho Não sei como Eu também acho que devia pegar o branquinho Não Porque o branquinho é o mais bonitinho Mano, ó, eu já fiquei com dó da feminha Que ela ficou toda desesperada quando a gente pegou ela Então eu não quero assustar o branco também, tá ligado? Vou deixar eles aí curtir a natureza deles Que eles tão quintalzão aqui pra devorar, tá ligado? Mano, eu vou tirar ali agora a armadilha, mano Véi, eu rachei o bico De ter pegado aquele O pretinho, pelo menos, né, mano? Que bagulho divertido Eu ainda quero entender Como que o branquinho voltou dentro da caixa, mano Você entendeu alguma coisa até agora, Vini? Cara, eu imaginei assim A feminha é a mais gordinha É É tipo eu, assim E o branquinho é tipo o Gui, entendeu? Magrinho É, mas, mano Ó, galera Ele tá ali, ó Vamos deixar, vamos deixar Olha, ele tá ali, ó Mano, vamos ver o que ele vai fazer Mano, eu vou dar até um zoom Olha lá, olha lá Olha lá, mano Ele quer Que quer Entrar ali, véi Mas não tem como entrar Mano, como que ele vai entrar ali, véi? É impossible Olha, eles tão conversando Tipo eu, posso entrar? Pode Olha lá Peguei o brinquinho Peguei o brinquinho Peraí Tô fechando aqui Tô fechando aqui Hein, pegou, pegou, pegou Pegou Boa Boa, menino Calma Muito bonitinho Mano, o brinquinho é muito bonitinho Vamos almoçar Vamos, vamos Nem eu tô acreditando, véi Nem eu tô acreditando Rapaziada Quem tá aqui? Quem tá aqui? Ai, o brinquinho O brinquinho voltou, véi O brinquinho Ele consegue passar pelo buraquinho Ele entrou no buraquinho E saiu correndo também Ô, tadinho, véi Ai, que medo Ele dá um medo, né? Nossa, esse aqui dá medo? Dá medo? Esse é ato de laboratório, hein? Esse é o quê? Esse aqui vai ser rato de laboratório Nossa Que tamanho, é gostadinho Ai, meu Deus, é tão bonitinho Olha Galera, a gente ficou três horas sentado Sem fazer nada Mas conseguimos pegar eles, mano Conseguimos Eu não consegui pegar os dois Mas vou fazer o quê, né, mano? Eu vou liberar ele Quer pegar, né? Pega Esse aqui é mais calminho, parece Mas ele é pequenininho Esse é o macho Mas ele sempre é menorzinho Que a fêmea, entendeu? Nossa, que lindo Ai, cabaneiro Ele tá fofinho Ele não morde? Morde Você põe a mão na boca Se você gostou do vídeo, mano Deixa o like, não deixa o like Que foi muito difícil pegar esse bichinho, mano Ele é todo piadinho, olha Você quer passar alguma coisa Para fazer coisa, foi? Não tem Pega lá fora, vamos pegar lá fora Pera aí, vamos tentar achar alguma coisa Para ele comer E ver se vai gostar, mano Vamos ver se vai comer a cenourinha, galera Aqui, ó Cenourinha Não consigo nem ver Ele tá em... Ele não quer, ó Peraí, eu vou pôr ele em cima dele Ai, cuidado, hein Esse é suicida, hein Não, vou segurar Ui, calma, amigo Tá ali Ai, ai Quase que eu mordei meu dedo, galera Ops É espomeado Olha aí Aqui, ó Tá aqui, galera Mas não quer comer Ele não tá afim de comer Ele quer ir embora, mano Eu vou lá devolver ele Vamos devolver ele Vem, vamos devolver ele pra natureza Que é o lugar dele, né, mano? Vai Vou devolver ele aqui pra natureza E vou dar as comidinhas pra ele, né, galera? Vamos... Vou... Vou dar as comidinhas pra ele aqui Eu acho que ele queria o pepino, galera Porque o pepino não tá mais aqui Será? É, é o pepino que ele queria, ó Vou deixar aqui o coquinho pra ele E deixar ele se divertir em paz, né, mano? Se você gostou desse vídeo, mano Deixa seu like Compartilha o vídeo com todo mundo Pra você ver se atrapalhado Que, mano, a gente ficou Três horas sentado no mesmo lugar Esperando pra poder pegar eles Pegamos, já soltamos Então, mano, foi muito divertido Ele me arranhou inteiro, galera Inteiro mesmo Então, valeu Até a próxima Falou, fui! Nem tá com medo mais Comendo pertinho Antes corria É, nem tanto, nem tanto